Cooperar, o informativo semanal da Cooperativa Grupo Ecuária Vale do Rio Doce. 17º aniversário da Associação de Amigos e Adjacentes da Comunidade de Limeira. Nesse sábado, dia 23, a Cooperativa foi convidada para realizar a abertura do 17º aniversário da Associação de Amigos e Adjacentes da Comunidade de Limeira, pertencente ao município de Mantena. Representaram a Cooperativa no evento o vice-presidente Fernando Ferreira, o apoio ao OQS Armando Tavares e o agente de relacionamento externo Vinícius Vilaça. A comemoração reuniu as autoridades locais, o prefeito municipal, secretário de Agricultura, vereadores e produtores rurais da associação, para comemorar o aniversário da instituição com comidas típicas de festa junina e cantores regionais. Concurso Leiteiro do Cuparaquim Sausente Dos dias 21 a 23 de julho, o agente de relacionamento externo Vinícius Vilaça esteve presente no concurso leiteiro do Cuparaquim Sausente, no município de Cuparaque. Na oportunidade, os participantes receberam também um kit com produtos e bituruna. Visitas Coop Nesta quinta-feira, dia 28, o apoio ao OQS Armando Tavares visitou o cooperado Silas Dias Costa e Silas Júnior para tratar de negócios. E nesta sexta-feira, dia 29, recebemos em nossa sede o vereador do município de Sobralha, Fábio Despachante, e o médico veterinário e prestador de serviço e cooperado Alan Lesse. A visita teve o objetivo de agradecer a cooperativa pelo patrocínio destinado ao 21º Festival do Leite, festividade tradicional na cidade, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Desejamos sucesso ao evento. Almoço nas Sementes da Terra Na última quinta-feira, dia 28, o superintendente industrial Cláudio Oliveira e o presidente da cooperativa João Marques estiveram na sede da nossa parceira Sementes da Terra, onde foram recepcionados com um delicioso almoço pelo proprietário da empresa, Paulinho. Esta é a cooperativa sempre apoiada por parceiros de excelência. Produtos e bituruna presentes na colônia de férias do Filadélfia Os produtos e bituruna durante toda esta semana esteve presente na colônia de férias promovida pelo Clube Filadélfia e Governador Valadares. A colônia de férias tem como objetivo preencher os dias de férias das crianças com atividades recreativas e educativas. Claro que os produtos e bituruna não poderiam ficar fora dessa aventura, por isso, durante a colônia, foi compartilhado com as crianças de 5 a 12 anos a história sobre o caminho do leite e a sua importância na alimentação. Durante o lanche, as crianças se deliciaram com as tradicionais bebidas lácteas e bituruna, sabor chocolate, farinha láctea, frutas e morango. Assistência técnica co-op No dia 25, o agrônomo Carlos Andrade visitou a propriedade da cooperada Tereza Raquel e seu esposo Flávio Leal para prestar assistência no preparo da terra para a produção de alimento para o gado. Na última terça-feira, dia 26, o nosso engenheiro agrônomo Carlos Andrade e o agente de relacionamento externo Vinícius Vilaça estiveram na propriedade do cooperado Alexandre Henrique Boyd Carvalho no município de Galileia, onde realizaram o procedimento de amostragem de solo. No dia 28, ele esteve na propriedade do cooperado Wellington Gonçalves de Oliveira. Durante a visita, o cooperado estava colhendo milho e preparando para fazer a silagem e mostrou satisfação pelos trabalhos de assistência técnica prestadas, que tem gerado ótimos resultados no plantio. E essa semana, o nosso técnico em refrigeração geral do geladeira visitou o cooperado Gilton Ribeiro, na região de Pingo d'Água, para orientação no cumprimento da normativa 7,5 e 7,7 sobre qualidade do leite. Essa é a cooperativa ajudando seus cooperados a alcançarem os seus objetivos. Resultados co-op Essa semana, recebemos uma foto do nosso cooperado Osni Bragança, mostrando sua plantação de milho. Ela é resultado dos projetos de assistência técnica da cooperativa. Esta é a cooperativa auxiliando seus cooperados a alçarem os melhores resultados. Olá, sou a Marlene, vendedora do armazém da cooperativa, e pensando nesse período de plantio, estamos com novidades. Temos a plantadeira e a adubadeira, vem para o armazém, estamos lhe aguardando. Produtor Rural, temos novidades aqui no armazém da cooperativa. Misturadores de rações, na versão de mil quilos e de quinhentos quilos. Para você, produtor rural, que faz sua dieta balanceada, para melhor benefício do seu rebanho, venha conferir os preços no armazém da cooperativa. Atenção, pecuarista de corte! O armazém da cooperativa está com uma oportunidade incrível para você! Ração de bovino de corte a partir de 2,10 o quilo! Isso mesmo! E o melhor, você pode dividir tudo em até 4 vezes 100 juros! Aproveite essa oportunidade que só o armazém da cooperativa tem para você! Faça suas compras pelo telefone 3332775130 ou pelo zap 3332028300. Vem para o armazém, a força do agro está aqui! Ofertas válidas de 25 a 30 de julho. Atenção, cooperado e pecuarista de leite! O armazém da cooperativa está com uma oportunidade sensacional para você! Confira! Ração para gado de leite a partir de 2,34 quilos! Isso mesmo! E o melhor, você pode dividir em até 4 vezes 100 juros! E os cooperados só vão começar a pagar no leite de agosto! Ou seja, primeira parcela em 20 de setembro! Faça suas compras pelo telefone 3332775130 ou pelo zap 3332028300. Vem para o armazém, a força do agro está aqui! Ofertas válidas de 25 a 30 de julho. Agenda de reuniões cooperativistas. Confira a agenda das próximas reuniões de comunidade da cooperativa. No dia 1º, reunião do Comitê Educativo. Dia 2, reunião na comunidade de Periquito. No dia 3, será em Santo Antônio do Porto. Dia 4, em Coroa-si. No dia 8, em Tarumirim. No dia 9, a reunião será em São Geraldo da Piedade. No dia 10, em Itapinoã. No dia 16, em Poaia. No dia 16, também, em Nassipe Raidã. No dia 17, em Marilaque. E a última reunião do mês será no dia 25, em Goiabeira. Fique atento às reuniões da sua comunidade e participe! Aniversariantes da Semana E os nossos cooperados que estão fazendo aniversário do dia 29 de julho a 4 de agosto são Antônio Braganeto, Nilsson Miguel Arcanjo, Luciano Gonçalves, Maria Sacramento, Valteir de Oliveira, José Fabiano de Souza, Sebastião Carrijo, Washington Cardoso, Agnaldo Faustino, José Maria Lanine, Luiz Marcos Murta, Jader Adilson Soares, José Basílio Filho, Renato Francisco Coure, Sebastião Leão Braga e Elias Domingos. Parabéns! E esse foi o Cooperar. Para mais informações sobre a cooperativa, nos siga nos nossos principais canais de comunicação. Até semana que vem!